É os amados lá no Brasil, os amados de Deus, graça e misericórdia da parte de Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho uma coisa em ler as cartas de Paulo, é só para o Timóteo que ele fala em graça, misericórdia e amor. Os outros eram aqueles, ele vai gritar de um modo assim, seu bom dia, como vai, tudo bem? Aí ele fala a graça e paz, mas o Paulo era o filho dele na fé, é. Então hoje eu quero passar alguns minutos e falar sobre um assunto que se encontra no livro de Jeremias capítulo 4 e versículo 23. E o versículo parece realmente um versículo sendo repetido pelo profeta do livro de Gênesis capítulo 1 e versículo 2. Diz assim, olhai para a terra e ele que sem forma e vazia para os céus e não tinham luz. Agora, a linguagem nesse versículo é claramente modelada após de Gênesis capítulo 1 e versículo 2. E a descrição da terra primordial, e a terra era sem forma e havia trevas sobre a face do abismo, Gênesis 1 e 2. Mas realmente é apenas uma metáfora, é, no entanto, não uma referência real a essa terra como existe, é uma referência para a terra pré-histórico. É evidente isso a partir do contexto do versículo, é. O versículo anterior, versículo 4, aliás, versículo 22, nos fala, aliás, Deus falando do meu povo. Isto é o povo de Judá. E o versículo seguinte, o versículo 24, ainda fala sobre as montanhas. Ainda não havia montanhas na época de Gênesis 1 e 2, é. Então, além disso, o contexto mais amplo deixa claro que o profeta está falando de um julgamento vindouro sobre a terra. Principalmente sobre a terra de Judá, por causa da rebelião, a rebelião do povo de Israel contra Deus. Ele faz menção especificamente sobre Judá em versículo 16. E Jeremias 4 e versículo 31, ele ainda fala de Sião. Então, a terra será tão devastada que o profeta comparou sua aparência futura como a terra em seu início. Agora, este cumprimento final será como os alunos da Bíblia sabem, no Amagedon. As mesmas palavras hebraicas, sem forma e vazio, é... Não, desculpa, o meu hebraico não é muito bom, é... Sem forma é torru e vazio é borru. E ocorre nesse versículo, neste contexto, em uma impressionante cena de julgamento, descrito por Jeremias, aliás, por Isaías, em Isaías capítulo 34 e versículo 2. Então, esse é um impressionante cena de julgamento, descrito por Isaías. E reunidos na antiga terra de Edom, para lutar contra Jerusalém, quando Cristo voltar. E ele estará sobre ela, a linha de confusão. Aliás, isso é o versículo 11 de Isaías. Aí temos mais uma vez aquelas palavras. E ele estenderá sobre ela, a linha de confusão e as pedras do vazio. Agora, em vez da linha regular dos fazendeiros, o julgamento de Deus trará tal desordem. A terra que quase parecerá voltar ao seu estado primitivo, não existe nos tempos. Isso nós podemos ver ainda no estudo do livro de Apocalipse. Os últimos... Aliás, aqueles capítulos começando em capítulo 5 e vai até o fim de capítulo, parece, 18 ou 19. O Pedro nos diz... Nós, porém, segundo a sua promessa, promessa de Deus. Esperamos novos céus e uma nova terra, nos quais habita justiça. Irmãos, essa é a promessa de Deus. E Deus, nenhuma vez, quebrou uma promessa feita por... Sabemos que algumas das promessas de Deus têm condições. Deus tem prometido nos abençoar enquanto estamos servindo. Se nós começamos a cair fora, de deixar de ler a Bíblia, frequentar os cultos e orar... Então, as bênçãos de Deus, Deus pode segurar. Agora, essa terra é linda, abundamente linda. Eu posso me lembrar de algumas vezes viajando de dia, de noite, lá no estado do Amazonas... E dá para ver a beleza de Deus. Eu tenho dito muito, ultimamente, para alguns amigos que... Na evolução, não há possibilidade de eu aceitar. Eu acredito que a criação ocorreu, como está escrito na Santa Palavra... Em Gênesis 1, 2 e 3. E se eu não posso acreditar nesses três capítulos da criação do mundo... E como Deus o fez em seis dias e 24 horas... Dias seguindo o dia... E se eu não posso acreditar nisso, eu não posso acreditar também em João 3, 10 e 6. Mas eu sei que é verdade. Então, não sabemos que um dia, baseado em Apocalipse, capítulo 22... Já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeeira, nem luz do sol... Porque o Senhor brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Deus seja louvado. Louvado seja o nosso Deus. Aleluia! Que há de chegar, e eu acredito, não é muito longe daqui... Em que nós vamos ouvir o som da trombeta e não abrir e fechar os olhos... Todos nós seremos transformados como um corpo novo... E os nossos amados irmãos em Cristo, que já anteciparam isso através da sua passagem pelo vale da sombra da morte... Também serão ressuscitados daquele novo corpo e juntos nós vamos subir no ar para o encontro do Senhor. Aí vai começar a tribulação. E aí, nós que somos os filhos de Deus, seremos abençoados com galatões através do serviço feito para a honra e glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, irmãos, até o som da trombeta, eu posso dizer como Paulo disse para os correntes... Maranata! E eu sei que o Senhor está para voltar. Eu te amo e estou aguardando, se Deus quiser, no mês de junho, quando eu... Com saúde e os recursos, eu vou viajar para o Brasil para passar uns tempos lá com os irmãos. Então, até o próximo encontro, eu te amo muito e Deus te abençoe. Tchau!